Oi pessoal, hoje é dia 9 de junho, agora são 15 para 7 da noite e eu vou vir com uma receita de cuscuz de frango. Eu nunca gravei essa receita, eu vou mostrar como que é a minha receita. Bom, os ingredientes, aproximadamente um quilo de peito de frango cozido, desfiado, três dentes de alho picadinho, tá? Uma cebola picada, quem não gosta não coloca, tá? Quem quiser trocar o alho com a cebola, fica aí ao gosto de vocês. Eu aqui em casa gosto dos dois, então é três dentes de alho, uma cebola picadinha, uma cenoura ralada, aqui é cheiro verde picadinho, tomate para enfeitar, milho e ervilha, quem não gosta de ervilha coloca só o milho, tá? E quem não gosta do milho coloca só a ervilha. Pimentão, hoje eu tô usando o amarelo, mas pode ser o verde, pode ser o vermelho, o que vocês tiverem aí. Ovo, para enfeitar, aqui eu tenho quatro ovos cortados ao meio, então eu só cozinhei e cortei ao meio. Aqui eu tenho molho de tomate e aqui é a água que eu cozinhei o peito de frango, 500 ml, tá? Dessa água aqui, então vocês reservem. E aqui eu até deixei no saquinho para vocês verem qual é a farinha. Essa farinha de milho, ó, ela é em flocos, é uma farinha de milho normal, tá? Não é aquela para cuscuz. Essa daqui aproximadamente 400 gramas, tá? Aí a gente vai colocar aos poucos. Bom, basicamente é isso. Se vocês quiserem substituir algum ingrediente aí, vai a gosto de cada um. Quem tiver pode colocar também palmito, fica muito gostoso, mas hoje eu não tenho. Aqui eu coloquei um fio de óleo, pode ser azeite também, vai a gosto. A gente vai aquecer a nossa panela. Agora nós vamos adicionar alho, vamos deixar ele dourar um pouquinho. Vamos adicionar a cebola, vamos deixar ela dar uma murchada. Agora nós vamos colocar o peito de frango cozido e desfiado. O sal a gente vai deixar por último, tá, gente? Vamos colocar uma cenoura ralada. Vamos acrescentar o milho e a ervilha, porém eu vou deixar um pouquinho aqui para me enfeitar a nossa forma. Ó, deixei um pouquinho. E nós vamos mexer. Aqui eu vou acrescentar um pouquinho de pimenta. Eu tenho o costume de colocar na tampinha para depois colocar no alimento, para não ter perigo de cair muita pimenta. Para quem vai colocar o palmito, coloca agora, tá? É nessa fase aqui que coloca o palmito. Agora nós vamos colocar o molho de tomate. Lembrando que eu não coloquei sal. Agora, nós vamos acrescentar aquela água que foi usada para cozinhar o peito de frango, tá? 500 ml. O cheiro verde. Pode ser cheiro verde, salsinha, cebolinha. Vai a gosto aí. Meu cheiro verde estava congelado, tá? Por isso que ele está um pouquinho úmido. Agora, a gente vai deixar ferver, tá? Depois que começar a borbulhar, deixa uns 3 minutinhos para cozinhar bem. Depois que ele começar a ferver, aí a gente experimenta para ver se precisa de sal, tá? Porque, por enquanto, ele não apurou. Na hora que ele apurar, aí a gente experimenta o caldinho, para ver se vai precisar colocar sal ou não. Está borbulhando faz uns 3 minutos. Eu já experimentei o caldinho e precisou colocar um pouquinho de sal. É nesse momento que vocês vão ver se está bom de sal, tá? Antes de colocar a farinha. Então, eu já experimentei aqui, já deixei no ponto certo. Então, é essa farinha aqui, tá? Eu não estou... não é a marca que eu estou querendo mostrar para vocês. E sim, que é a farinha de milho amarela, tá? Mas pode ser de qualquer marca. Eu troquei a colher, peguei essa daqui, que é melhor para mexer. Aqui eu separei 400 gramas, tá? É que esse copinho é bem velho e ele já está desbotando. Nós vamos acrescentar aos poucos a farinha, tá? Porque ela vai secar esse caldo muito rápido e não pode deixar ficar muito seco, né? Senão fica ruim. Então, eu vou colocar metade. E nós vamos mexer. Vamos colocar mais um pouquinho. Muita calma na hora da farinha, tá, gente? Para ele não ficar seco. Olha que delícia. Quem quiser acrescentar cominho, tempero baiano, vai a gosto, tá? A azeitona também. Eu não coloquei, porque aqui eles não gostam de azeitona. Nem a Amanda, nem o Kaique gostam, né? Então, eu não coloquei. Vamos colocar mais um pouquinho. Fogo baixo, tá, pessoal? Nessa hora aqui, o fogo tem que ser baixo para não queimar. Separei mais 50 gramas, tá? Porque o meu ainda está mole. Depois que coloca a farinha, em fogo baixo, vocês mexem aí por uns 3, 4 minutos, tá? Para não queimar. E para a farinha cozinhar também, né? Senão ele fica com gosto estranho. Ó, gente, ele começou a soltar, tá vendo? Quando começa a soltar do fundo da panela, é o ponto, tá? Então, o ponto é esse aí. Ele começar a soltar. Ó lá, ó, como ele está soltando, ó. Não sei se vocês vão enxergar, ó. Então, esse aqui é o ponto do nosso cuscuz. E ele já cozinhou bem. Agora, a gente desliga o fogo. E essa etapa aqui já está pronta. Agora, nós vamos decorar a forma. Agora, nós vamos decorar, tá? A nossa forma. Eu peguei essa forma com furo no meio, tá? Ela tem 20 centímetros. Eu passei um pouquinho de óleo com papel toalha, mas não tem necessidade. Mas já é costume meu, tá? Aqui, eu vou pegar um pouquinho daquele milho e ervilha que eu reservei. Lembrando que eu estou com a mão limpa. Ovos. Então, nós vamos colocar ele virado pra baixo. Vai dar uma empurradinha assim, ó. E vai colocando, gente. Ó. Na minha forma, deu certinho os quatro ovos. Eu vou colocar uma pitadinha de sal, mas quem não quiser, não precisa, tá? Agora, eu vou colocar o pimentão. Pode ser o vermelho, pode ser o verde, tá? Agora, nós vamos colocar tomate. Eu não cortei ele muito grosso, não, gente. Porque eu prefiro o tomate mais fino, tá? Ó, eu cortei nessa espessura aqui. Olha como é super simples. Quem gosta, pode colocar azeitona aqui também. Não usou nem todo o pimentão e nem todo o nosso tomate. Agora, nós vamos colocar a nossa massa aqui aos poucos, tá? Ó, nós vamos, aos poucos, preenchendo toda a forma. E agora, que a gente preencheu já um pouquinho, nós vamos apertar. Vamos pressionar. E agora, nós vamos colocar mais uma remessa, tá? Agora, nós vamos pressionar. Olha, que delícia, gente. E daqui uns dias, eu vou gravar como eu faço o meu cuscuz de sardinha, tá? Ó, então, ele tá montado. Já pressionei bem ele, tá? Agora, a gente vai deixar esfriar aqui por mais ou menos uma hora, tá? Porque ele vai firmar ainda. Não precisa levar ao forno. É só deixar esfriar. Então, agora, eu vou cobrir ele. E daqui uma hora, mais ou menos, eu volto pra mostrar pra vocês. Já passou uma hora. Ele ainda está morno. Agora, a gente vai desenformar. Vamos ver se vai dar certo. Vou dar uma chacoalhadinha assim. Só tenho esse prato aqui, então, vai ser nele mesmo. Vamos ver, gente, se deu certo. Olha, que lindo! Olha isso, gente. Nem vou mexer muito. Olha. Lembrando que ele ainda está morno. Agora, eu vou esperar meu esposo chegar. E aí, eu vou cortar, né? Porque eu vou esperar ele pra gente comer. Mas, tá aí a receita, ó. Bem simples. Prática. Não fica caro, né? Espero que vocês tenham gostado aí da receita. Depois, eu só vou mostrar ele cortado, tá? Mas, eu já vou encerrar o vídeo agora. Espero que vocês tenham gostado da receita. Quem gostou, dá um joinha. Não esquece de avaliar o vídeo. Se inscreve no canal. Pra quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Sintam-se em casa. É um canal muito simples. Mas, é feito com muito carinho e respeito a todos vocês. Quem quiser me seguir no Insta, é arroba Primazei. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe o alimento de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.